O anjo pornográfico, como ele se autodenominou, foi um dos mais brilhantes e polêmicos escritores do Brasil no século XX. Nelson Rodrigues foi repórter policial, redator e cronista esportivo, criando toda uma mitologia para o futebol brasileiro e transformando simples partidas em batalhas épicas e os seus jogadores em grandes heróis do campo. Contado de imoral, devasso, pornográfico, reacionário ou revolucionário, a sua obra só foi resgatada décadas depois de sua morte. Na realidade, poucos escritores foram tão polêmicos em sua época quanto Nelson Rodrigues. Durante muito tempo, tentativas de reduzir o valor de Nelson fizeram com que o escritor, jornalista e dramaturgo pernambucano fosse quase esquecido pela cultura brasileira. Nelson radiografou a classe média brasileira e não foi muito bem visto entre os intelectuais de sua época. Sua obra revelou a alma perturbada dos subúrbios cariocas, dos contínuos, dos chefes de repartição, das esposas infiéis, dos maridos traídos, das virgens em desespero, dos amantes em pecado. Como um visionário, Nelson sacudiu as estruturas do teatro brasileiro com a estreia do seu vestido de noiva, que estabeleceu uma nova ordem para a dramaturgia brasileira. O seu beijo no asfalto gerou polêmica e controvérsia. Boca de Ouro, A Falecida, Os Sete Gatinhos, Engraçadinha, Perdoa-me por Mitraíris, A Serpente, A Vida Como Ela É. Entre tantos romances, artigos para jornais, revistas e colunas, provocavam repugnância e ódio, admiração e estranhamento, mas nunca indiferença. Em sua defesa, costumava dizer que só os profetas enxergam o óbvio, o óbvio ululante, e sorria quando reconhecia que toda a unanimidade é burra. Nelson era um grande frazista e sabia que o que dizia tinha um efeito devastador. Nelson Rodrigues era um caso raro de um gênio brasileiro. Nelson Falcão Rodrigues nasceu em Recife em 1912 e faleceu em 1980, aos 68 anos, deixando uma vasta obra literária entre romances, crônicas e contos e artigos de jornal, e 17 peças que o colocam entre os grandes nomes da dramaturgia nacional e internacional. A CIDADE NO BRASIL